Pra parecer legal Mas tá bom a peça Te moramos a coisa e tal Você é a minha É a minha ação total Você te querê Larguei ser a ação do mal Eu parei de perder Eu parei de prestar Se lembra com você Só pode pegar Eu falei pra você Não queria casar Se ninguém te ouvir Só pode pegar Vou ter que te ouvir Vou passar pra te pegar Te levei na promessa Pra parecer legal Falei uma boa peça Te amo Pois e tal Você é a minha É a minha ação total Só pode ser o que te querê Larguei ser a ação do mal Eu parei de beber Eu parei de prestar Se lembra com você Só pode pegar Eu falei pra você Não queria casar Não tinha que te ouvir Só pode pegar Ah, 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 ah Não tem que te contar Ah, 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 ah Eu parei de beber Eu parei de prestar Se lembra com você Só pode pegar Eu falei pra você Que eu queria casar Cheguei o jogo e você Só pode pegar Ah, 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 ah Não tem que te contar Ah, 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 ah Eu falei pra você Só pode pegar Eu falei pra você Eu parei de prestar Se lembra com você Só pode pegar Eu falei pra você Não queria casar Cheguei o jogo e você Só pode pegar Ah, 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 ah Não tem que te contar Ah, 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 ah Só pode pegar Ah, ah, ah